A idosa de 82 anos ficou muito machucada depois que foi agredida por um assaltante que invadiu a lanchonete dela. Dona Lúcia disse que o homem entrou no estabelecimento como se fosse um cliente. O circuito de segurança da loja registrou toda a ação do criminoso. Era por volta de 10h30 da manhã. O homem está de bermuda e boné. Ele pede algo para comer e Dona Lúcia pega um pão de queijo para ele. O que mais assusta em toda essa ação violenta do criminoso é que a Dona Lúcia, dona do comércio aqui, ela foi fazer uma boa ação. O rapaz teria entrado aqui pedindo algo para comer. Ela, como sempre faz, queria ofertar algo para o bandido se alimentar, mas não era essa a intenção dele. Ele veio com más intenções, inclusive violento e bastante agressivo. Ele entrou, eu estava sentada na mesa ali, ele pediu um biscoito, aí eu saí de lá e vim para cá. Quando eu peguei o biscoito que entreguei na mão dele, aí ele suspendeu a blusa e falou comigo, isso é um assalto. Aí já tirou a faca e veio, né? Aí eu falei, calma, calma. O homem pede o dinheiro do caixa e leva a idosa para o fundo do balcão. Dona Lúcia diz que não tem dinheiro no caixa, mas o assaltante fica agressivo. Ele me deu um murro aqui no rosto, que ocasionou uns ferimentos por dentro. E eu caí no chão com o choque, né? Aí ele começou me puxando a blusa e saqueando, mas só que a blusa era meio elástica, ele puxava e só arrastava, só encontrava na blusa. Ela mostra a blusa que usava na hora do assalto, toda furada. Assim que saiu do local, o ladrão fez algumas compras no cartão da aposentada. Ele gastou quase 300 reais. Eu vou só a bolsa com todos os meus documentos, carteira de motorista, identidade, cartão de pasgo e cartão de banco. Ele saiu daqui, me falaram que ele estava numa bicicleta, que estava encostado aqui fora. Ele pegou a bicicleta, saiu e já começou a fazer compra com o cartão. Aí comprou aí, mas quando eu, daí um pouquinho que ele saiu, eu já fui para o banco, já cancelei. Dona Lúcia abriu a lanchonete há poucos meses e nunca imaginou ser assaltada e agredida. A idosa disse ainda que agora ficou com medo de trabalhar no local. Eu não estou me sentindo bem, por causa do choque, foi muito grande. A gente quer trabalhar, com 82 anos eu gosto de trabalhar e tudo, eu que faço meus biscoitos. Então, mas se não, não tem jeito, você está com medo, tem que agora ficar de porta fechada. Dona Lúcia procurou a delegacia e fez um boletim de ocorrência. A polícia militar agora busca encontrar e prender o homem que invadiu e agrediu a dona do comércio. O caso também segue sendo investigado pela polícia civil, que também está atrás do criminoso.